Música Splish Splash fez o beijo que eu dei Ele dentro do cinema Todo mundo olhou me condenando Só porque eu estava amando Agora lá em casa todo mundo vai saber O beijo que eu dei nele fez barulho sem querer Eiei, splish Splash Todo mundo olhou Mas com água na boca muita gente ficou Eiei, splish Splash Splish Splash Splish Splash Fez o tapa que eu dei Ele dentro do cinema Todo mundo olhou me condenando Só porque ele estava apanhando E agora lá em casa todo mundo vai saber Se o tapa que eu dei nele fez barulho ou fez doer Eiei, splish Splash Todo mundo olhou Mas com água na boca ninguém mais ficou Eiei, splish Splash Splish Splash E agora lá em casa todo mundo vai saber Que o tapa que eu dei nele fez barulho ou fez doer Eiei, splish Splash Todo mundo olhou Mas com água na boca ninguém mais ficou Com água na boca ninguém mais ficou Mas com água na boca ninguém mais ficou Splish Splash Splish Splash Eiei, 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 splish Splash Obrigado.